Você não cumpre de noite no cemitério, Alessandro? Você é bem esquisito, né, querido? Já sou esquisita, sempre fui esquisita. Desde criança já sou esquisita, obrigado. Só que eu já estava no cemitério porque eu não gosto de ir na academia. Porque na academia tem os boys que ficam... Como é que os boys ficam? Faz de novo. Eu sei como é que é, eu imagino. É verdade, é uma loucura. É por isso que eu também sou chegado no cemitério. Eu já peguei até, inclusive, muito boy em cemitério, sabia disso? Já até me apaixonei por um coveiro lá no interior de Minas, meu bem. Ele enterrava tudo, ele é uma loucura. Olha, mas tudo vale a pena se a cova não é pequena. É verdade, eu não gosto de malhar na academia porque os boys ficam em cima de mim querendo me pegar, querendo me beijar, querendo passar a mão no meu cu, querendo fazer tudo, dar um peso em cima de mim. Você sabe que todo bem gera boleto, né? Eles querem te pegar, mas querem piques também. Tem que ter pra chegar aí, são com muito piques, só na verdade. Tem que ter. Mas fala uma coisa, o que essa noiva tava fazendo atrás de você? Você é tão delicada, tão fruososinha, tão feminina, tão feminada. Eu sou masculina! Eu te juro, acredita em mim. Ela veio atrás de mim. É a noiva de Murundi. Alejandro, meu amado, isso é pura lenda urbana, bem. Lenda urbana, começa um pontão, não vai um ponto, aumenta um ponto, vindo um contraponto e ninguém lembra como é que começou essa história. Que isso, vá por mim. Lenda urbana é puro caôra. Lembra da loira do banheiro? Não, não. Eu tenho pânico da loira do banheiro. Ah, é? Vai deixar de ter, porque a loira do banheiro... Na época que saiu essa lenda, eu tava pintando o cabelo de loira. Pintei tanto de loira, mas tanto de loira, que um dia eu tava muito apertada, eu entrei no banheiro sem saber. Eu achei que ela é feminina, não entendi? Ela é masculina, meu amor. Nunca mais saí. E fiz tanto sucesso nesse banheiro que a lenda pegou. E eu peguei mais ainda. Verdade. E aí, família? Tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Ai, tá bem que isso aqui era a última encomenda de hoje e que era pra cá. Nossa. Gente, que cidade é essa? É muito morro. Sobe de um lado pra um lado, sobe de um lado pro outro. Eu morro de cansaço. Vem cá, cadê a minha rainha do gado? Falando, eu chego. Ai, tudo bem, gente linda? Olá. Olá. Aqui, Regineu. Oi. Que caixa é essa? Eu não sei, só tava dizendo que era aqui pra Cid Lady, mas tem nem destinatário aqui. Ah, tá. Regineu, quando você tava andando na rua, você não ouviu uma mulher falando com você assim? Regineu, Regineu, era a noiva de Murundinho. Ai, pelo amor de Deus, eu detesto a história de terror de noiva. Ah, Regineu, você gostou, Xô. Vem pra ela, sabe, pra Cid Lady? Ih, é, velho. Que parou aqui com festa de teada essa? Ah, ela errando mesmo com esse papinho de caô, dizendo que viu uma noiva fantasma, a noiva de Murundinho. Não, gente, é sério essa história. Parece que o nome dessa noiva era Alaide. Como é que é? E aí, no dia do casamento dela, ela tava lá no altar, ela ficou com vontade de fazer xia, bem na hora do casamento. Pediu, saiu da igreja, atravessou a rua, veio um burro, passou por cima dela, atropelou a mulher. Ai, que perigo, que perigo, muito perigoso. Ainda bem que no meio não tem burro, né? Ah, é, não? E vocês são o quê? Eu, hein? Ah, eu não acredito, eu sou bação. A única sombação que eu conheço é o gostoso, maravilhoso do meu finado tisil. Ai, carajo. Ai, carajo, que medo. Dois fantasmas no mesmo dia, eu não aguento, estou toda cagada. Estou sentindo, estou cagando o que? Chega a estar podre. Um homem desse também com medo de fantasmas. Quisera eu pegar um fantasma na minha frente? Nossa senhora. Ia ver aquele lençol branco ficar até marrom. Você vê que loucura, você?